atrás. Qual que é o seu objetivo? Você não vai ter saco pra ficar sentado na beira do mar mais lindo do mundo um mês inteiro. Depende da pessoa. Talvez a próxima geração é burra. É. Mas é na praia. Mar do Caribe. Exatamente. Depende em qual geração você será dropado, né? Não é isso? Caramba, Bianca. Você, além de linda, é muito inteligente. Que isso, lindinho. Você não tava preso na coleira hoje? Calma, não vai morder aqui. Não esquece. Você tá na coleira. Eu tô tentando fazer um filho com ela o The Dark. O que é isso? A gente não tentou não, pelo amor de Deus. Ela não tá querendo não. Porque eu quero ter um filho ainda esse ano. É mesmo? Mas não tem como, lindinho. É o mês sete, são nove meses de estação. Mas eu já deixo, entendeu? Já encomendado. Já tem que embunicar, então. Eu expliquei pra ela. Não, mas não precisa ter contato físico, não. Eu gozo no potinho. Que isso, cara? Eu ia contar uma história. Você já fez um espermograma? Eu vou fazer, dia 28. Ah, eu nunca fiz. Caraca, meu, é muito legal. Tem um amigo meu que ele fez. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.